PINGOS DE CHUVA Paixão é isso, sofrer por tudo tanto E achar maravilha A chuva escorre em você, contas de luz E olhando você assim, me emociono demais E feito a chuva, te envolvo em amor Os olhos umedecendo PINGOS DE CHUVA Lama em teu rosto, mas dentro de mim o sol rebrilha Paixão é isso, sofrer por tudo tanto E achar maravilha PINGOS DE CHUVA PINGOS DE CHUVA A chuva escorre em você, contas de luz E olhando você assim, me emociono demais E feito a chuva, te envolvo em amor Os olhos umedecendo PINGOS DE CHUVA PINGOS DE CHUVA PINGOS DE CHUVA